Música São um total de 59 pedidos de reclusos para o exercício de direito ao voto antecipado na Ilha do Fogo, conforme o decreto do artigo 214 do Código Eleitoral, Avança Francisco Tavares. A maioria absoluta dos reclusos que exerceram o direito ao voto antecipado são do município de São Felipe, 54, Mosteiros 4 e 1 de Santa Catarina. Além dos reclusos, a lei permite também a outras categorias profissionais o exercício do voto antecipado, desde que no dia das eleições estejam impedidos de o fazer por motivos profissionais. A Comissão Nacional das Eleições já tem disponível há uma semana os boletins para o efeito. Além de votação antecipada, a delegação de CNE promove durante uma semana uma ação de formação para todos os membros das 66 mesas da Assembleia de Votos e dos fiscais de São Felipe, Mosteiros e Santa Catarina.